Saudações delícias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu Lúcio, o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é o Alanius Logan aqui com vocês. Exatamente, rapaz, Alanius Carcaju, porque nós temos aqui que comentar sobre o mais recente e mais surpreendente, eu diria, anúncio do PlayStation Showcase aí que aconteceu nesta quinta-feira, que foi do Marvel's Wolverine, pela mesma empresa que faz Marvel's Spider-Man aí, que é a Insoniac Games. E eles mostraram pra gente um pequeno teaser desse projeto que está vindo aí e a gente tem aqui alguns detalhes pra poder passar pra vocês e também algumas expectativas com base nesse jogo, até mesmo com base em experiências que já tivemos com jogos do Wolverine. Inclusive, a gente separou um aqui pra vocês, pra poder mostrar, que eu acredito que muitos sabem qual é. Então, já deixa o seu likezinho aqui, se inscreve e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanis. Cara, ó, fomos surpreendidos aí com o Marvel's Wolverine nesse trailerzinho aí. Cinemático, né, mostrando esse bar totalmente destruído, a galera totalmente arrebentada ali também. Wolverine tá pra poucos amigos, né? A gente vê a mão dele ensanguentada e tal, ele parece que tá com um aspecto já de bem mais velho, os braços totalmente peludos ali, combinando bem com o personagem. E o cara acha que com essa faquinha ele vai fazer alguma coisa com o Wolverine, Alanis. Olha o que temos pra ele aí, ó. Sensacional, né, mano? Nossa, eu pirei muito a hora que eu vi isso daí, a primeira vez ali. Trazer aí um jogo do Wolverine, que faz tempo que não tem, inclusive, muito bom. Esse comecinho ainda, inclusive, me lembra muito no X-Men Origins, né? Porque ele tá no bar lá e aí o Dente de Sabre vai atrás dele. No primeiro jogo do X-Men Origins Wolverine lá, é uma cena mais ou menos assim. Dente de Sabre vai atrás do Wolverine ali, né? Então me trouxe até isso ali na memória, sabe? É, cara, é muito da hora. E o mais legal é um jogo que tá sendo feito pela Insônia, que é a mesma empresa que fez o Spider-Man, como a gente acabou de falar no início do vídeo aí, né? E eles estão com status bem positivo com a comunidade de gamers aí e tal, e com a galera do PlayStation, por conta do trabalho feito no Homem-Aranha. Porque o Spider-Man PS4 é sensacional. A Isles Morales lá, que foi o jogo stand-alone que eles lançaram no final do ano passado, início desse ano. Também é um espetáculo, cara, muito bom, apesar de ser bem menor do que o primeiro, mas ainda assim é um bom jogo. E além do Spider-Man 2, que eles anunciaram no PlayStation Showcase, eles estão fazendo também o jogo do Wolverine. Que eu acho que não teria um personagem melhor aí, cara, também, pra eles poderem pegar nessa leva da Marvel, pra poder fazer um jogo com a pegada deles, entendeu? Como eles têm feito ali com o Spider-Man, no caso. E aí, cara, nós temos algumas informações, sim, adicionais aqui, com base em uma notícia que saiu lá no PlayStation Blog, onde eles falam como é que foi a ideia inicial por trás desse projeto, assim, como é que eles pensaram nisso. E eu vou ler aqui na íntegra pra vocês, se liguem só. Agora vamos falar sobre anúncio que você provavelmente não esperava, o Wolverine da Marvel. Quando estávamos trabalhando em Homem-Aranha da Marvel, houveram momentos em que todos nós, em Sonic, Sonic Interactive e Marvel, faríamos um brainstorm juntos sobre o futuro além do lançador de teias. E mesmo nessas primeiras discussões, Wolverine continuamente apareceu como uma personagem que ficaríamos muito felizes em trabalhar juntos. Avança alguns anos e, de repente, estamos diante da Sony Interactive Entertainment e da Marvel, lançando formalmente um jogo para PlayStation 5 estrelado pelo Mutante com garras de adamantio. Como você acabou de ver o teaser de anúncio, podemos confirmar que o argumento de venda pareceu correr muito bem. Ô, se correu bem, mano, esse argumento seu. Só aquelas garras ali, mano, já vendeu o jogo todo, já. Sem dúvida. Muitos membros da equipe da Insôniac são grandes fãs do personagem e um dos elementos chave que nos atraiu, e ele surpreendentemente não é muito diferente do Homem-Aranha, os dois heróis se sentem profundamente compelidos a defender pessoas menos capazes de fazê-lo. O Wolverine da Marvel é um jogo autônomo dirigido por Brian Horton, diretor criativo, e Cameron Christian, diretor do jogo, que recentemente liderou os esforços criativos de Spider-Man Miles Morales, um jogo do qual temos muito orgulho na Insôniac. Na linha de nossos jogos do Homem-Aranha, nosso objetivo aqui é não apenas respeitar o DNA que torna o personagem tão popular, mas também procurar oportunidades de fazê-lo parecer novo e refletir verdadeiramente o espírito da Insôniac. Mesmo que o Wolverine da Marvel esteja em desenvolvimento muito cedo, pelo que eu vi de sua narrativa emocional e jogabilidade de ponta, a equipe já está criando algo verdadeiramente especial. Ser capaz de construir um universo novo e original como o Homem-Aranha e agora com o Wolverine é uma grande honra para nós da Insôniac Games. Um grande agradecimento à família da Sony por nos dar a oportunidade de desenvolver esses jogos, e à Marvel por nos confiar personagens que significam tanto para tantas pessoas, e, claro, aos nossos fãs por continuarem a acreditar em nós. Pô, cês têm a nossa atenção, cara. Cês tão com nós nesse negócio aqui, entendeu? Fazendo o jogo do Wolverine, cara. Depois de muito tempo, a gente tem um jogo solo do personagem aí, pra gente poder aproveitar e ir nos moldes que tem que ser. Inclusive, a gente tava até conversando em live, né, Alanios? Alguns dos elementos, assim, de jogos do Wolverine que não podem faltar, principalmente, é a violência, cara. Violência extrema, entendeu? Não pode faltar um Rated R, um mais 18 ali, pra gente poder ver, de fato, o que é o Wolverine. Cês sabem muito bem do que que eu tô falando, entendeu? E em termos de jogos do Wolverine, a gente até separou aqui pra vocês, pra poder mostrar, ó. Vou até trocar minha tela novamente. Nós temos o X-Men Origins Wolverine, que é esse jogo aqui que eu acredito que muitos de vocês se lembram. A gente pegou lá do canal MK Ice and Fire, que postou não tem muito tempo um gameplay dele aí, com a qualidade melhor e tudo mais, porque esse jogo, ele é bem antigo. E a gente pode ver aqui, cara, ó. Wolverine raiz, 18 mais, o cara todo arrebentado. A gente pode ver ele se curando e tudo mais. E melhor que isso, Alanios. A gente pode ver no combate, ó lá, ele desmembrando a galera, cara. É disso daqui pra cima que a gente quer ver no Wolverine da Insoniac, né, Alanios? Sem dúvida nenhuma, cara. Esse jogo aí, X-Men Origins Wolverine, ele, cara, acho que foi um dos melhores jogos de Wolverine que eu já joguei. Antes disso, né, olha, arrancando as pernas do humano, que da hora. Antes disso, eu tinha os joguinhos 2D ali, né, dos X-Men normal e tal. Essa versão em específico, né, do jogo, ela é muito boa, sabe? Se eu não me engano, teve uma que saiu pra geração anterior ali, acho que foi pro Play 2 que eu joguei, alguma coisa assim. Além do outro que saiu pro Xbox 360 que eu joguei também. E são padrões bem diferentes. Essa daí, essa versão em específico, ela é muito boa. Eu acho que ela define um nível, realmente, da forma como você falou, sabe? É daí pra cima. Tanto na questão de gameplay ali, sei lá, das porradas, e aprender as habilidades, sabe? Melhorando os genes dele. Eu acho que, realmente, esse jogo, ele tem um padrão muito legal pra ser explorado, né? A Insoniac, ela seguiu com o Homem-Aranha ali, um padrão muito próximo do que a gente viu com o Batman, né? Tipo, um botão pra contra-ataque, o outro ali pra bater e tal, com algumas habilidades especiais. Coisas que, realmente, só pra dar uma diferenciação, né? Você não vai fazer tudo igual, né? Que cria um tipo de gameplay que é muito satisfatório, né? Se eles conseguirem fazer um negócio daquele tipo com o Wolverine, sem nerfar a experiência de combate, sem deixar o jogo fácil demais também, eu acho que seria um negócio bem legal. Além disso, um outro ponto que eu acredito que não pode faltar é o fator de regeneração do Wolverine ali, que, nesse jogo que a gente tá mostrando, né, de fundo, é retratada de forma brilhante, porque você vê ele ficando tudo estrupiado, e aí, com o tempo ali, depois que você sai do combate, ele começa a regenerar sozinho, e aí você vê as feridas dele se curando e tudo mais. Um pouco de tempo ali sem tomar dano, você já vê as feridas fechando. Isso daí é muito legal. Eu acho que é algo que precisa ter no jogo novo, sabe? Sim, cara. Eu acho que é uma coisa, assim, muito surpreendente que eles fizeram nesse X-Men Origins Wolverine aí. Inclusive, o jogo é melhor do que o filme, cara. E extremamente divertido, cara, que eu acho que é o mais importante, entendeu? E eu acho que é o que eles vão prezar aí pra esse novo jogo do Wolverine. E a insônia é que ela sabe fazer isso muito bem, cara. Eles já provaram o valor deles pra nós com os jogos do Spider-Man, e isso só nos deixa mais empolgados aí pro jogo do Wolverine, cara. Eu tô muito ansioso pra poder ver mais. Pena que tá no estágio inicial de desenvolvimento. Pode ser que leve um tempinho pra gente poder ver um trailer de gameplay. Sei lá, mano. Quem sabe na TGA da vida aí, ó, eles já trazem um trailerzinho mais robusto pra nós, mostrem um pouquinho mais. Vamos torcer, vamos torcer. Eu acredito que não vai aparecer tão cedo mais. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí mais esse videozinho falando sobre as novidades aí do PlayStation Showcase, e mais especificamente sobre o jogo do Wolverine, da Insoniac Games. Comentem aqui agora as suas expectativas. A gente vai adorar ver os comentários de cada um, e não se esqueça novamente de deixar o seu like, se inscrever aí, e ativar o sininho pra não ter a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vamos ficar por aqui. Um beijo pra todos vocês aí, e até mais. E vamos! E tchau, tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti